Também comecei a conversar com o Lulinha, não sei se você conhece, sabe quem que é. Ele trabalha com vários jogadores, é tipo um mental coach. E comecei a trabalhar com ele e pra mim foi fundamental isso. Porque, como você disse, o corpo eu treinava, me sentia bem, mas aí tinha o resto do dia ainda que eu ficava em casa, ficava com família pensando. Aí eu comecei a trabalhar com ele quando eu voltei pro Rio. E ele foi fundamental pra mim, pra realmente colocar minha cabeça no lugar, zerar minha cabeça, recetar minha cabeça e falar, olha, daqui em diante é o Andrés. E o que passou, passou.